Em João 5, versículo 17, quando os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia efetuado uma cura no dia de sábado, e no sábado não era lícito o homem trabalhar, versículo 16, e os judeus perseguiam Jesus, porque faziam estas coisas no sábado, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Porque, irmãos, nós não somos restritos pela lei dos homens, nós trabalhamos quando Deus trabalha, quando Deus trabalha, ele nos usa como instrumentos para trabalhar, nós não temos nossa própria vontade. Quando Deus se move, quer se mover através de nós como instrumentos, a gente tem que se mover. Se você está disposto a fazer parte desse ministério da nova aliança, nós devemos nos entregar totalmente a Deus, para que ele faça a sua vontade. Quando ele trabalha, nós trabalhamos. Nós não trabalhamos sem ele trabalhar. Quando Deus trabalha, eu trabalho. Versículo 19, Então lhes falou Jesus, Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vive fazer ao Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então o Filho era o enviado de Deus, para executar a vontade de Deus, esse era o seu ministério. O ministério de Jesus aqui na terra, era executar o que o Pai queria que ele executasse. Hoje, semelhantemente, o mesmo acontece conosco. Nós temos o ministério da nova aliança, nós executamos aquilo que Deus quer executar por meio de nós. E nada podemos fazer por nós mesmos. Esse ministério é o ministério do Espírito. Esse é o ministério que dá vida. Esse ministério não é humano. Nós somos canais para que Deus faça a sua obra por meio de nós. Nós nada podemos fazer de nós mesmos.